Gente, eu tô aqui pra agradecer a vocês, eu cheguei, eu sento em 1 inscritos, ai me bati, ai caraca, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz, gente, eu tô aqui pra agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal, e continuem compartilhando os vídeos para o nosso canal crescer cada dia mais, gente, muito obrigada do fundo do meu coração, que Deus abençoe todos vocês, beijos e tchau!